Nova consciência é um coração de carne E consciência as mais é um coração de pedra A maldade deixa as pessoas cegas O mentiroso tá ouvindo a língua perversa O homem perverso provoca as brigas A paciência vale mais que valentia O homem paciente acalma as brigas No coração prudente mora a sabedoria Mas subida do insensato é loucura A língua dos sábios produz cura A boa palavra reanima a luz do justo brilha O justo detesta a mentira Quem solta a língua caminha para a ruína Vão mudar a mente meu filho A maldade e a bondade tá na mente A maldade deixa as pessoas cegas O mentiroso tá ouvindo a língua perversa O homem perverso provoca as brigas Paciência vale mais que valentia O homem paciente provoca as brigas No coração prudente mora a sabedoria A estupidez do insensato é loucura A língua dos sábios produz cura A boa palavra reanima a luz do justo brilha O justo detesta a mentira Quem solta a língua caminha para a ruína A boa palavra reanima a luz do justo brilha O justo detesta a mentira Quem solta a língua caminha para a ruína Quem fala demais caminha para a ruína